Bom, pastor, Senhor, a gente vai fazer um teatro e eu quero, antes de me apresentar, eu quero estar falando onde está escrito na Bíblia, este teatro. Está escrito em Salmos 9, versículo 3. Compadecer de Timi, Senhor, veja que sofrimento me reduziram os que me aldeiam, Tu que me levanta das pautas da morte, e também João. João 11, 25 e 26. Disse de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda morra, viverá, e tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Preciso que você possa crer nisso e possa refletir nessa palavra. Abre essa oportunidade. Abre essa oportunidade. E decidi caminhar Pois eu saí para ouvir a voz Dizendo que eu te amo Enchi de medo Enchi o seu lugar no meu coração Com cores as manais E me tornei carnal Enquanto o mundo se me cai Enquanto o mundo se me atrapalha E me encontrei no chão E me lembrei na tua voz Dizendo que eu te amo Descobri essa vida E decidi caminhar Pois eu saí para ouvir a voz Dizendo que eu te amo Enchi de medo Enchi o seu lugar no meu coração Com cores as manais E me tornei carnal Enquanto o mundo se sai Com o mundo que essa água cai Eu me encontrei no chão E me lembrei na tua voz Dizendo que eu te amo Olha para mim Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Eu quero sentar Tua mesa Quero se me chamar de amor Olha para mim Olha para mim Para ninguém me perdi Olha para mim Quero me entregar, quero me envolver, quero me entender esse amor que o marcos estimou. Quero me entregar, quero me envolver, quero me entender esse amor que o marcos estimou. Quero me entregar, quero me envolver, quero me entender esse amor que o marcos estimou. Olha para mim, preciso de ti, não quero sentar com a mesa e te chamar de pai. Olha para mim, caminhei e me perdi, olha para mim. Olha para mim, caminhei e me perdi, olha para mim. Olha para mim, caminhei e me perdi, olha para mim. Ele vive para todos, hein? Amém. 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 Amém.